Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Me deixa comigo em cabeça e me deixa assim E faz eu pensar em você e esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida é feita pra me ver É o amor E eu não te esqueço no meu coração E eu tô amando forte da minha paixão E faz eu entender que a vida não dá sem você E eu não vou levar você no meu coração E eu não vou levar você no meu coração E eu não vou levar você no meu coração E eu não vou levar minha fantasia Mas eu preciso pra souber viver Eu sou seu apaixonado, drama transparente De um novo eu vou se dar um bem consequente Nós o fãs do meu corpo e isso E eu não vou levar você no meu coração E eu não vou levar você no meu coração Faz a missão em vocês, que é sempre em mim Quando eu pensei que a vida é feita pra viver No meu amor E veio contigo, servo do meu coração E veio com a paz e morte da minha paixão E veio com a paz e morte da minha paixão